Olha só, tem gente trocando a conta no banco, no banco normal, por uma conta em cooperativas de crédito. E segundo elas, com vantagens. Para começar, o cliente é tratado como sócio, não como um simples correntista. Eles têm crédito mais fácil, juros menores e até participação nos lucros. Não é à toa que essas cooperativas não param de crescer. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. Amanda cuida da administração de dois postos de combustíveis, um em Goiânia e outro no interior. Com o tempo corrido, boa parte dos serviços financeiros é feita pelo aplicativo. Mas ela também precisa ir à agência e, por isso, preferiu as comodidades que uma cooperativa de crédito oferece. A agência bancária sempre está disponível para me atender. Eu não tenho que pegar fila, o atendimento é especializado mesmo. Ele é personalizado mesmo para mim como empresária, como uma vida corrida. Eu não tenho essa dificuldade de acessar as cooperativas. O presidente da central de uma das cooperativas de crédito que mais cresce no país aponta a outras vantagens que tem feito pessoas de todas as profissões e rendimentos optarem por movimentar dinheiro nessas instituições. Nós temos que entender que nós somos uma sociedade de pessoas, diferentemente dos bancos, onde são sociedades de capital. E essa sociedade de pessoas faz com que nós não tenhamos clientes, mas nós tenhamos sócios dentro das nossas cooperativas que usam todos os produtos e serviços bancarizados. Isso tem feito também que a gente alfeira resultados ao final de cada ano e possa, o grande diferencial é isso, fazer com que os resultados sejam rateados pelas comunidades, pelas pessoas que ajudaram a construir esse resultado. Se eu tenho um dinheiro colocado, vamos supor, na poupança, além do investimento normal da poupança, eu ainda recebo uma participação nos lucros. Exatamente, exatamente isso. Amanda também viu vantagem na oferta de crédito rápido e com menor taxa de juros. Eu tive uma rapidez em conseguir o crédito na cooperativa, muito maior do que em qualquer outro banco. De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, existem mais de 760 instituições de crédito dessa natureza no país. Aqui em Goiás, elas estão conquistando cada vez mais público. Prova disso que há 10 anos eram 150 mil associados. Hoje, esse número está chegando em 400 mil. Há 10 anos atrás, o faturamento de todas as nossas cooperativas girava em torno de 5 bilhões. No último ano, o último censo já mostrou que faturamos 20,5 bilhões de reais, um crescimento de mais de 300%. No número também de cooperativas registradas aqui no sistema, nós pudemos notar um avanço muito grande das cooperativas querendo se registrarem, querendo se constituírem. Em apenas um ano, crescemos quase 20%, saindo de 219 cooperativas registradas, até chegar ao ano de 2022 com 260 cooperativas registradas. No caso da instituição que o Sr. Celso representa, 2023 será um ano de expansão. Enquanto a gente vê algumas entidades financeiras fechando as suas agências, nós estamos num programa de abertura. E vamos continuar fazendo isso. São mais 17 agências que nós vamos abrir e inaugurar agora em 2023. Amanda planeja continuar contribuindo com esse processo de expansão. Afinal, não se vê como cliente, mas como parte da cooperativa de crédito. A vantagem da cooperativa, para mim, é essa. Eu me sinto fazendo parte mesmo do banco, como se eu fizesse parte da família mesmo. E aí E aí E aí Obrigado.